Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TV dos Trabalhadores, a TVT. Hoje nós vamos tratar de um problema que está afligindo o conjunto dos brasileiros, que é este petróleo que vem pelo mar e que está danificando os sistemas de vida costeiros, está chegando às praias, já não é mais apenas no Nordeste, já chegou ao Espírito Santo, e nós não sabemos ainda até onde ele vai chegar. Para discutir as implicações, o significado, o que isso está trazendo para a vida dessas populações que estão vivendo nessas regiões, nós convidamos três especialistas que eu vou apresentar agora. Nós contamos aqui com o William Nozac, sociólogo, cientista político pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, e é professor atualmente da Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo e da Flaxo, professor convidado da Flaxo. Temos conosco também a Mariana Tevenão. Muito obrigado, Mariana, por ter vindo. A Mariana é oceanógrafa, é mestre em oceanografia física, ambos pela Federal da Bahia, tem experiência em oceanografia física observacional, no levantamento de dados e monitoramento ambiental de áreas costeiras e ecossistemas recifais, manutenção e inspeção de aparelhos oceanográficos. E contamos também com a presença do Rodrigo Leão. O Rodrigo Leão é mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp, e é coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pesquisador também visitante da Universidade Federal da Bahia. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, alguns de vocês viajaram para estar aqui conosco. Muito obrigado. E, de fato, nós temos hoje uma situação que é uma incógnita. Nós temos aí uma imprensa que também não está esclarecendo muito do que se trata, e essas ondas, essas marés de óleo que vão batendo na praia, vão danificando a vida. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, já acabou a chegada do óleo ou ainda não? Com certeza não, ainda tem óleo chegando, que é, inclusive, eu também faço parte do grupo de voluntários que surgiu em Salvador, justamente para diminuir o impacto do óleo nas praias, que se chama Guardiões do Litoral, e a gente está justamente, atualmente, querendo chamar a atenção que ainda tem óleo chegando, por mais que seja em menor quantidade em alguns lugares do Nordeste, inclusive no litoral norte da Bahia tem pouco, mas ainda tem pouco óleo chegando, só que no litoral sul da Bahia ainda tem óleo chegando em maior quantidade, e está se estendendo até o Espírito Santo. Enquanto a gente não souber de onde está vindo e quanto de óleo tem no mar, ele pode continuar chegando, e a gente não sabe o quanto nem até onde o alcance pode levar. Apesar de a gente ainda não ter clareza sobre qual foi a causa dessa catástrofe ambiental, tudo indica que se trata de um problema provocado pelo transporte, e pela logística de petróleo pelo oceano. E dado o tamanho dos navios petroleiros, então essa quantidade que foi encontrada, que já foi retirada até aqui, apesar de ser muito grande, pode ser proporcionalmente ainda muito pequena, perto do carregamento que um navio transporta, e exatamente por isso, como a Mariana acabou de dizer, é que a gente não consegue ter dimensão de qual é a quantidade de óleo que ainda pode se colocar sobre os nossos litorais. Então, é um cenário de bastante incerteza, e incerteza aprofundada ainda pela dificuldade de governo e dos órgãos responsáveis organizarem condições de fiscalização, de monitoramento e mesmo de investigação, para nos trazer mais clareza sobre o que provocou o acontecimento. Eu li nos jornais que, a partir de uma imagem de satélite, foi possível identificar no sul da Bahia uma mancha de 55 quilômetros de extensão que depois foi identificada como uma mancha de óleo. A pergunta que eu faço é, como é que você sabe que foi um navio que soltou isso, que nós não estamos tendo algum tipo de saída de petróleo, por exemplo, de uma exploração do pó-sal? Quando a gente olha a geografia da exploração e produção na costa brasileira e mesmo no conjunto do Atlântico Sul, e a Mariana pode falar melhor disso, quando a gente observa a dinâmica das correntes marítimas e soma esse conjunto de fatores, é muito improvável que isso tenha acontecido por conta de um vazamento ou de uma fissura em águas profundas. Surgiu a hipótese de que o óleo teria vazado, por exemplo, das camadas do pré-sal, mas elas estão concentradas nas águas marítimas do sudeste, então seria muito estranho que o óleo tivesse vazado aqui, mas tivesse aparecido primeiro na região nordeste. Além disso, caminhar no contra-fluxo das correntes, né Mariana? Sim. É muito difícil afirmar com 100% de certeza o que aconteceu, de onde veio, enquanto a gente não souber melhor, mais detalhes, mais informações. Mas os estudos feitos, inclusive pela COPPE do Rio de Janeiro e pela Labomar também no Ceará, de modelagem reversa da origem desse óleo, apontaram todos para a região da bifurcação da corrente sul-equatorial, que é um ponto entre 600 e 1.000 km da costa da Paraíba, que é onde vem uma corrente da África, que chega próximo à costa do Brasil, e nesse local ela bifurca para norte e para sul, que é o local mais provável para que tenha tido essa distribuição do óleo, começando norte, indo até o Maranhão, e depois descendo para o sul. Então essa é uma hipótese que com a quantidade de dados que se tem, que faz mais sentido e que os estudos apontam para isso. Então muito difícil ser algo assim, mais no sul do Brasil, de profundidade, que as correntes vêm para sul. Desde o litoral norte da Bahia até a região do Uruguai e Argentina, a corrente do Brasil flui na costa do Brasil para sul, por toda essa distância. Que inclusive é por isso que o óleo continua indo mais para sul. E se ainda tiver muito óleo, ele vai continuar descendo para sul, porque é o fluxo das correntes. Rodrigo, você tem alguma opinião a respeito dessa origem do óleo? Eu acho que a hipótese que a Mariana e o William colocam é a mais provável de fato. A gente, quando olha para a história do uso do petróleo, quando tem algum vazamento de poço, em geral sabe-se a origem do poço, a empresa em geral comunica. Só para dar um exemplo, o Brasil há mais ou menos sete, oito anos atrás, teve um vazamento importante na bacia de campos, numa plataforma, se eu não me engano, operada pela Modec, que posso estar confundindo, mas o campo era de posse da Chevron, a empresa americana. O vazamento aconteceu e, como a Mariana explicou, a primeira coisa que aconteceu, ele afetou a região ali da bacia de campos, antes de ir para qualquer outro local. Então é muito improvável. Quando a gente tem casos de problema de poço, de vazamento de poço, é provável que a gente saiba a origem, o poço, o que aconteceu com o poço. O que não está acontecendo agora. No caso brasileiro, a Petrobras é uma empresa que, historicamente, tem poucos problemas em relação ao vazamento. Não que não possa acontecer. Pode. Mas não é uma coisa que acontece com frequência no caso brasileiro. E quando acontece, você sabe a origem do poço. Então é bastante improvável que seja essa hipótese de uma produção, pelo menos no caso brasileiro. Como a Mariana falou, vindo da África, não dá para refutar a hipótese de algum evento, também de uma coisa na África, na costa africana. Mas nos parece improvável. O mais provável é o que o William e a Mariana estão colocando. que pode ser da logística, enfim. Que é um navio. Isso. Navio. A hipótese do William pode falar melhor, mas acho que é do navio grego, que eles estão trabalhando, que na logística poderia ter havido um descate ou algo do tipo e por isso... Então, mas o dono desse navio grego falou assim, vocês precisam provar isso. E, ao que parece, nós não temos uma capacidade de provar isso. Como é que é o nosso sistema de fiscalização desse processo de... Vamos dizer assim, utilização das nossas águas territoriais para o transporte de petróleo. Tem alguma fiscalização? Tem uma camada de questões aí que são levadas em consideração. A primeira delas, como você está apontando, Silvio, que diz respeito às dificuldades de fiscalizar a costa brasileira, que esse caso revela. Pela lógica do direito marítimo internacional, a Marinha é responsável por fazer a fiscalização de uma margem de cerca de 300 quilômetros da costa brasileira. Ao que tudo indica, o vazamento aconteceu fora dessa área. Mas, mesmo assim, há que se ter um conjunto de instrumentos de monitoramento que nos permitam enxergar ou, pelo menos, reduzir danos quando um evento dessa proporção acontece. Mas, além das questões que dizem respeito ao nosso sistema de fiscalização e de monitoramento, é importante considerar que a gente tem dois eventos que são relativamente novos para a gente lidar com eles. O primeiro é a dinâmica crescente de circulação de petróleos e de rotas de navios petrolíferos que se intensificou na costa brasileira ao longo dos últimos anos. E ele vem acrescido, e esse é o segundo fator, de efeitos colaterais provocados pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, que fizeram com que o preço do frete do transporte de cargas líquidas, de granéis e de petróleo aumentasse sistematicamente ao longo dos últimos anos. E isso aumentou a prática de circulação de navios de transporte com os seus equipamentos de localização que são desligados. No caso da região do Atlântico, tem um agravante, que é, por conta dos embargos internacionais sobre a Venezuela, teve uma redução drástica do investimento e da manutenção dos portos, dos terminais portuários na Venezuela. E isso acabou também levando a um aumento de operações de abastecimento ou descarregamento de navios sendo feitos em alto mar. O que aumenta o risco de acidentes, de vazamento, de derramamento, e coisas que podem levar a esse tipo de problema que a gente está enfrentando agora. Então, tem um conjunto de transformações de ordem geopolítica, de ordem que dizem respeito à dinâmica da indústria petrolífera em alto mar, e ao que se soma a esses problemas de fiscalização e monitoramento das autoridades responsáveis no Brasil, que tem mostrado muita dificuldade de lidar com esse tipo de problema. Você fez uma referência à Venezuela. E no primeiro momento da discussão de onde veio esse óleo, houve notícias de que era um óleo da Venezuela. Tem confirmação disso? Olha, os testes do DNA do óleo indicam uma probabilidade significativa de ele ter origem venezuelana. Agora, a questão é, a gente não pode tomar essa informação como se a responsabilidade pelo vazamento fosse necessariamente da Venezuela. Quer dizer, o óleo... Ou do governo. Ou do governo. O óleo não é da Venezuela. Ele pode ter origem na Venezuela, mas ele foi comprado por alguma empresa, pode ter sido transportado por uma terceira empresa, enfim. Tem um conjunto de atores nesse percurso que precisam ser levados em consideração antes de se fazer qualquer atribuição de responsabilidade a esse ou aquele governo. E no caso das primeiras manifestações das autoridades brasileiras, o que ficou claro é a preocupação em transformar o acidente ou o crime ambiental em instrumento de luta política e ideológica mais do que em encontrar caminhos para tentar se descobrir a origem do vazamento e, sobretudo, em acionar o Plano Nacional de Contingência e as autoridades responsáveis para tentar minimizar os impactos do evento. Antes de a gente entrar no que é esse desastre ambiental que nós vamos precisar entrar, eu queria perguntar para o Rodrigo, Rodrigo, como é que é, vamos dizer assim, a capacidade brasileira de poder enfrentar um desastre desse? Existem fundos de recursos para mobilizar, existe tecnologia, a Marinha tem que entrar nisso, como é que é? Bom, Silvio, acho que a gente precisa olhar um pouco, acho que aí tem uma questão importante para a gente refletir um pouco que é o que está acontecendo na indústria petrolífera brasileira e eu acho que esse acidente ele deixa claro esse problema que você está colocando de regulação, de quem são os atores, o que eles têm que fazer, mas eu acho que também levanta uma questão sobre a mudança que está acontecendo hoje na indústria de petróleo no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? A gente viveu um período, até meados dessa última década, em que você tinha atores muito claros que desenvolviam algumas funções na indústria de petróleo brasileira. Quando a gente olha para a produção de petróleo, a gente está falando basicamente da Petrobras. A Petrobras era responsável por 90 e tantos por cento da produção e da produção offshore, então, era quase tudo Petrobras. Então, a Petrobras, por ser uma empresa de natureza pública, de capital misto, mas de natureza pública, o Estado tem uma gestão importante sobre a Petrobras. A Petrobras tinha um papel também, de certa forma, de regulador do setor. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente, por exemplo, pega no início dessa década, logo depois que houve aquele acidente grave da BP no Golfo do México, que foi um caso, talvez, até mais grave do que esse, uma explosão que matou trabalhadores em plataformas, vazou muito óleo também, e a BP até hoje paga sanções daquele acidente, teve uma discussão na indústria global de petróleo. BP é a British Petroleum. Isso, desculpa, a British Petroleum é a operadora britânica que estava atuando ali no Golfo do México. Então, bom, ali houve uma discussão global sobre se a indústria de petróleo era segura o suficiente para produzir em automar e, principalmente, se ela era capaz de conter os danos que um eventual problema dessa natureza acontecesse. Na esteira daquilo, a Petrobras criou, na época, o que se chamava de CDAs, Centros de Defesa Ambiental, que era uma estrutura própria da Petrobras com apoio de empresas terceirizadas para poder atuar rapidamente em acidentes dessa natureza. Então, a notícia que a gente tem primeiro, bom, nesse processo agora que tem ocorrido de abertura do setor no Brasil, a Petrobras, ela tem saído de algumas cadeias de petróleo e várias delas que estão localizadas no Nordeste, a Petrobras já começou, por exemplo, a fechar esses CDAs. Então, para te dar exemplo, o CDA de Aracaju já foi fechado, que era uma estrutura que poderia ser utilizada. É a Petrobras que fecha? A Petrobras, o CDA de responsabilidade da Petrobras. Tem empresas subcontratadas que atuam nesses CDAs, mas a estrutura toda é da Petrobras. Então, a Petrobras subcontrata a empresa que em tese gerencia esse processo de tentar conter a chegada do óleo no mar. por que eu estou dizendo isso? A gente hoje vive no Brasil e acho que esse episódio deixa muito claro um problema de descoordenação dos atores. Então, você tem hoje a ANP, a Petrobras, tem a Marinha, o Meio Ambiente. Em tese, você teria alguns papéis que cada um deles deveriam cumprir. O problema é que você tem ao mesmo tempo que vivenciado uma abertura muito rápida do setor, uma desorganização regulatória de como agir e acho que esse episódio deixa isso muito claro. E fico alerta, eu acho, por que vai acontecer daqui para frente. Porque o setor está mudando rapidamente, nós vamos ter aqui vários operadores atuando na costa brasileira e a gente tem condições regulatórias de coordenar todos esses atores que vão entrar aqui e atuar no Brasil. Então, sendo mais objetivo na sua pergunta, eu acho que a gente tinha instrumentos mais descoordenados e o meu receio é que essa descoordenação piore ao longo do tempo dadas as mudanças que estão ocorrendo na indústria de petróleo brasileira. E eu acho que também a gente não pode negligenciar que essa questão ambiental já não é uma prioridade da agenda do governo que está em curso. Então, acho que isso também torna um pouco o processo de contenção ou de atuação no acidente mais moroso. A sensação que eu tenho é que o processo acho que a Mariana até que está lá vendo pode até ajudar um pouco nesse diagnóstico, mas a impressão de quem está acompanhando as notícias, lendo, é que tem uma certa amorosidade para lidar com esse processo. então já tem uma certa desorganização. A Petrobras, por exemplo, tem desmobilizado já parte dessa estrutura e ao mesmo tempo é isso. Os órgãos oficiais que estão relacionados a isso parecem que atuaram de maneira um pouco lenta para resolver o problema. Então, acho que tem duas questões importantes aí. Essa descoordenação das ações, uma certa redução da atuação de alguns atores e, por outro lado, uma amorosidade de acho que hoje não é uma questão prioritária para o governo atual. Então, antes de entrar no que é essa catástrofe que eu vou perguntar para a Mariana, eu fico com a dúvida se vocês estão dizendo que não sabem a quantidade de óleo que tem e ele já chegou no Espírito Santo, ele pode chegar no Rio de Janeiro em São Paulo? Pode. A corrente do Brasil que vai para o sul, ela vai para o sul até a altura do Uruguai e da Argentina. E a corrente mais costeira ela flui em função dos ventos de Nordeste que também sopra por boa parte do litoral do Brasil. Então, a tendência tanto das condições de vento quanto das condições de circulação da costa do Brasil é ir levando esse material cada vez mais para o sul. E, enquanto oceanógrafa, com relação à questão do óleo ser da Venezuela, acho que é importante frisar que a circulação não permite que esse óleo realmente como algumas pessoas em algum momento chegaram a levantar essa hipótese de ter sido vindo diretamente da Venezuela e passado por todo o Nordeste. A corrente que passa nessa região norte do Nordeste do Brasil ela é muito intensa e ela flui para o norte. o óleo não poderia ter feito o caminho contrário para chegar na nossa costa. Então, aproveitando que você está com a palavra quando o William apresentou a primeira reflexão dele ele falou de uma catástrofe ambiental. Você pode explicar que catástrofe é essa? Uma catástrofe que alcança mais de dois mil quilômetros da costa do Brasil. A gente falou do Rodrigo falou do desastre lá do Golfo do México em termos de distância de costa afetada está na mesma escala. Também foi em torno de dois mil quilômetros lá. Embora a quantidade de óleo que tenha chegado aqui até agora não tenha sido tanto óleo mas o alcance disso tudo foi muito grande e isso impacta não só o meio ambiente os organismos que vivem nesses ambientes mas toda a população tanto economicamente das pessoas tem muitas pessoas que vivem em função que ganham seu sustento da praia dos manguezais e tanto uma questão de saúde pública porque é uma substância altamente tóxica e que gera vários problemas tanto diretos imediatos tanto nos organismos marinhos de sufocamento de intoxicação o óleo ele é muito grosso então muitos organismos menores como caranguejos e ostras e organismos assim eles morrem pelo sufocamento da o óleo realmente estar por cima ou então de cobrir tartaruga de cobrir golfinhos aves normalmente as animais que são mais afetados visivelmente são as aves só que aqui na nossa região do nordeste não tem uma quantidade de aves tão grande para chamar tanta atenção para isso mas também a longo prazo que é uma substância que mesmo após a retirada do óleo em si que se não for retirado manualmente do ambiente pode demorar anos para sair porque é um óleo muito denso então esse trabalho dos voluntários e das pessoas de irem nas praias de removerem o óleo do ambiente é um trabalho fundamental essencial mesmo em lugares altamente organizados onde ocorre esse tipo de desastre é necessário essa ação manual de voluntários só que essa ação precisa ser coordenada por pessoas técnicas com os equipamentos de proteção necessários porque além dos riscos ao ambiente tem um risco impacto direto na saúde humana tanto imediato de irritação na pele irritação nos olhos falta de ar por causa do contato com essa substância quanto a longo prazo que aumenta riscos de câncer de problemas neurológicos e vários outros problemas que só são percebidos ao longo dos anos o ministro do meio ambiente está dizendo que não tem problema comer os peixes que estão nessa região esse é o grande problema e é uma coisa que a gente tem debatido muito enquanto grupo de voluntários a gente começou na ação de limpeza de praia diante da grande omissão de quem deveria realmente estar agindo de forma efetiva nessa questão a gente começou a ir e fazer o levantamento fazer o monitoramento das praias a retirar o óleo percebeu na prática o nível de toxicidade de falta de ar de conjuntivite tóxica de reação alérgica na pele então a gente criou uma vaquinha na internet pra arrecadar tanto EPI quanto recursos financeiros para comprar os equipamentos de proteção pra poder distribuir entre os voluntários por ver assim na prática o nível de toxicidade dessa substância e o nível de vulnerabilidade das pessoas que estavam na praia tentando fazer frente a isso em uma praia que a gente foi recentemente no litoral norte da Bahia a gente chegou lá o grupo dos voluntários tinha umas três senhoras com algumas crianças com um gadânio e uns sacos de lixo catando óleo na praia há cinco dias sozinhas assim com um cheiro super forte de óleo no mar e catando então isso é um problema muito sério que pode dar muitas consequências tanto pra saúde quanto pro meio ambiente e que precisa de ações efetivas e eficazes então não dá pra dizer que pode comer o peixe ou que a praia não tá contaminada é algo que precisa ser levado a sério precisa fazer as análises precisa fazer os estudos é um material super tóxico a gente não sabe realmente o quanto os ambientes estão ou não estão contaminados mas não pode pagar com a saúde das pessoas pra ver precisa evacuar os ambientes evitar o consumo dos pescados fazer as análises necessárias para depois poder dizer se tal não está liberado porque é uma questão muito delicada porque de um lado está a saúde das pessoas e a contaminação do ambiente mas do outro lado tem muitas pessoas que dependem diretamente do seu sustento desse ambiente tanto do turismo quanto as comunidades de pescadores que influenciam não só a comunidade diretamente mas todo o comércio da pesca que é abrange muita gente então é um ponto muito delicado mas pra conseguir lidar com isso de forma responsável precisa do monitoramento das condições toxicológicas do ambiente porque só assim você vai poder dizer se realmente é necessário não frequentar a praia não consumir o marisco ou se não não tem contaminação suficiente pode utilizar talvez não agora mas talvez daqui a um mês talvez daqui a um ano talvez daqui a dez anos principalmente nos manguezais a contaminação pode durar mais de dez anos então é fundamental que tem um monitoramento pra poder orientar as pessoas de forma adequada e responsável pra gerar o mínimo dano possível tanto econômico quanto da saúde pública tem uma questão importante acho que a Mariana tá falando que a gente precisa frisar é óbvio que é importante saber a origem do óleo como é que veio tudo isso mas o que me chama atenção e acho que o depoimento da Mariana ajuda muita gente a refletir sobre isso é que a necessidade hoje fundamental é conter os efeitos negativos do óleo o governo precisa se organizar rapidamente com os atores que existem pra impedir que esse óleo continue gerando os problemas que ele vem gerando acho que isso é fundamental a gente fala do caso americano esse caso da BP acho que é um caso muito interessante a BP paga multa até hoje pelo que aconteceu então o governo vai continuar imagino espero que continue investigando a origem e você vai ter tempo pra multar essas empresas e eu acho que é fundamental discutir a regulação disso tá muito claro que tem um problema hoje que é essa coisa logística como é que você regula isso o que é regular isso provavelmente isso que o William falou por exemplo essa coisa dos navios viajarem navegarem sem o transponder ligado isso de alguma forma precisa ser regulado a gente teve um problema no Brasil aéreo não sei se vocês se lembram do acidente da Gol mas a hipótese é aquele legacy que bateu tava voando com o transponder desligado aquilo é um problema regulatório também que eu não sei ali no caso quem se anar que eu não sei exatamente ali como é que funciona isso mas eu tô querendo dizer o seguinte a gente vai a gente precisa continuar investigando isso e tentar achar os responsáveis e esses responsáveis tem que pagar por isso mas o que é urgente hoje me parece é você ter uma estrutura que de alguma forma tem de conter os efeitos negativos do que tá acontecendo então o que me chama atenção é já não ter tido vamos dizer assim um grupo de trabalho com Petrobras a gente vê muitas vezes declarações desconexas entre eles o que eu acho que reforça a descoordenação e mostra que hoje a prioridade não é muito essa o que me parece que é o mais grave a gente precisa resolver agora é impedir que o óleo continue chegando nas praias e contaminando acho que essa é a questão no momento fundamental e se você tiver uma agenda de médio e longo prazo você vai continuar investigando os responsáveis a origem e depois multar essas empresas enfim os responsáveis mas o que me chama a atenção é que por trás desse discurso que muitas vezes se fala da Venezuela você acaba não atuando naquilo que é mais grave hoje eu acho que isso que é a questão fundamental exatamente quando ocorre um derramamento de óleo no mar a coisa mais importante que deveria ter sido a coisa priorizada desde o início é de barrar o óleo no mar que enquanto o óleo ainda está em mar aberto não alcança a costa o impacto é menor o problema é muito maior quando o óleo chega na costa da contaminação das praias dos manguezais dos recifes de corais então primeiro as ações realmente efetivas e concretas de bloquear esse óleo e de remover da água ainda no mar a gente não viu ações efetivas com relação a isso e uma vez o óleo que tem alcançado a praia as ações de remoção do óleo da praia tem que ser realizadas o quanto antes porque quanto mais tempo o óleo fica no ambiente mais ele vai estar contaminando esse ambiente então essas ações são fundamentais e precisam ser coordenadas e realizadas eu fiquei com uma dúvida o óleo flutua ou ele pode também estar embaixo no mar porque quando você fala assim nós precisamos barrar a migração do óleo eu estou imaginando que isso se faz a partir da superfície então a minha pergunta é o óleo também se movimenta embaixo da água ou não? parece que esse óleo devido a densidade dele ele tem viajado uma parte em superfície e uma parte um pouco mais profundo que até hoje até a informação que eu tenho ainda não se sabe exatamente em que profundidade ele tem viajado mas existe uma série de tecnologias de boias com redes e com diversos aparatos que existem treinamentos existem técnicas existe todo um protocolo de procedimento com esse tipo de acidente que pode ser utilizado para minimizar o problema por melhor que sejam feitas as operações sempre alguma quantidade de óleo chega na praia mas é preciso que seja feito alguma coisa que seja retirado pelo menos uma porcentagem desse óleo que está no mar que isso já reduz o problema e para além disso por mais que seja uma logística muito difícil de conseguir detectar esse óleo ainda distante da costa quando ele chega próximo à costa ele está bem mais fácil de ser identificado e acho que nada justifica não haver as barreiras de proteção nos estuários e nos manguezais porque aí independente da profundidade que ele está viajando a barreira seria efetiva então nós estamos entrando na pergunta que eu gostaria de fazer o que pode ser feito uma vez que o óleo já está aí né quer dizer como é que a gente enfrenta esse desastre que recursos que técnicas que iniciativas de quem poderiam ser um caminho para enfrentar esse desastre eu acho que é importante que se diga que depois que o Brasil descobriu o petróleo em águas ultraprofundas com o pré-sal houve uma preocupação de organizar uma institucionalidade que nos permitisse reagir a esse tipo de situação é claro que a gente está enfrentando um problema que é de proporções muito grandes e inédito portanto qualquer que fosse o governo muito provavelmente ele enfrentaria problemas de coordenação para lidar com a redução de danos depois de ocasionado o vazamento ou derramamento mas no caso específico que a gente está vivendo com esse com esse acontecimento o que chama atenção é que as instituições que compõem o plano nacional de contingência para desastres marítimos que é composto pela Petrobras pelo Ministério da Defesa por meio da Marinha e pelo Ministério do Meio Ambiente por meio do Ibama foram desequipados em função de uma política de desmonte e de desestruturação do Estado o Rodrigo deu o exemplo da desativação por parte da Petrobras dos centros responsáveis por fazer esse monitoramento e isso se soma e compõe o pacote de privatizações e de diminuição do peso da Petrobras o Ibama sofreu um contingenciamento de recursos e um corte de verbas junto com o Ministério do Meio Ambiente que também se estendeu ao Ministério da Defesa e à Marinha então a gente está enfrentando uma situação onde aqueles órgãos responsáveis por enfrentar esse tipo de problema além de ter o desafio de lidar com uma situação inédita e que portanto traria problemas de coordenação e de gestão em qualquer circunstância ainda tem o agravante de estarem desprovidos de condições de reagir imediatamente a isso em função dessas políticas ao que se soma a profunda despreocupação do atual governo com a questão do meio ambiente quer dizer ela é tão secundária que as respostas dadas pelo governo tem um atraso monumental o plano nacional de contingência que devia ter sido acionado assim que apareceram as primeiras evidências as primeiras manchas demorou mais de 30 dias para que pudesse entrar em operação então isso tudo só aprofundou a intensidade do problema e deixou sob responsabilidade da sociedade civil e a Mariana é um bom exemplo de uma pessoa que para além da pesquisa articulou essa ação de proteção de limpeza na região mas isso colocou a sociedade civil num lugar fundamental para a gente agora pensar como é que vai organizar essa redução de danos e como a Mariana tinha dito é fundamental que o governo agora pelo menos acione as forças competentes de uma maneira mais organizada e mais articulada fazendo com que ela coordene efetivamente essas ações que estão acontecendo nas áreas que estão sendo marcadas pelas manchas Rodrigo você está coordenando um instituto que mexe com essas questões isso e o Willian inclusive também então no campo da sociedade civil o que que a sociedade civil pode fazer além desse trabalho voluntário que tem a maior significação de poder tentar resolver em parte esse problema coletando na praia o petróleo que está batendo lá o que nós podemos o que como sociedade civil a gente pode fazer numa situação dessa eu confesso que até tenho dificuldade assim de pensar como é que acho que a Mariana até pode estar à frente dessas ações até falar melhor do que eu mas pensando assim do ponto de vista do instituto o que eu acho que é o nosso papel enquanto pesquisadores e tal é tentar de alguma forma mostrar o seguinte bom, o que é prioritário em situações como essa a gente que está trabalhando com pesquisa e atuando nessa área o que é fundamental se fazer nesse momento o que as experiências internacionais dizem quais são as ações que se tomam em situações como essa porque assim um instituto como o nosso de pesquisa e acho que outras o Willian deu um bom exemplo do desmonte do estado as instituições como a gente de pesquisa em geral tem muito poucos recursos capazes de se organizar para operacionalmente agir em situações como essas o que eu acho que a gente tenta fazer e a contribuição por exemplo o INEP tenta dar num episódio como esse bom em outras situações o que foi feito então a gente por exemplo foi estudar esse caso um pouco da BP que aconteceu lá no Golfo do México isso esse que eu falei do Golfo do México então bom o que aconteceu lá a primeira coisa é resolver esse problema do óleo que eu estou falando para vocês depois o governo americano foi brigar com a briga de petróleo para ver as multas que vão ser pagas quem seriam ressacidos quais os padrões seguros deveriam ser alterados isso foi uma agenda que de fato foi implementada que inclusive hoje as empresas lutam para que parte daquela agenda regulatória que foi construída seja desmontada de novo porque aquilo tem custo é caro para as empresas e você pode dar daqui de novo algum tempo outro acidente então eu acho que do ponto de vista do que o Inep faz e outros organismos de sociedade civil podem fazer é de alguma forma tentar mostrar para a sociedade bom episódios do que esse o que acontece o que deve ser feito porque muitas vezes também acho que as pessoas acabam ficando meio inéditas ao processo e tem impressão de que não se poderia fazer muita coisa e eu acho que o papel nosso é esclarecer não dá para se fazer muita coisa o governo tem uma estrutura tem uma grande empresa do setor de petróleo capaz de se organizar e agir para não resolver o problema como um todo mas para tratar atenuar o que está acontecendo então eu acho que o fundamental que a gente pode hoje contribuir é mostrando um pouco isso quais são os caminhos o que as experiências mostram como é que as empresas agem o que são as prioridades então acho que é muito mais nesse sentido porque a capacidade nossa de ação para além dessas ações como a gente vê que a Mariana Codena e outras pessoas estão à frente de limpar as praias ajudar acho muito difícil que a sociedade civil consiga ir muito além disso então acho que o que é fundamental para nós hoje é alertar a sociedade e mostrar não, tem alternativas é possível se fazer algumas coisas em relação a isso essa parte de informar a sociedade é muito importante e de informar que existe uma estrutura de que existe todo um plano de como agir nessas situações existem as cartas de sensibilidade a óleo no ambiente as cartas sal que foram feitas para toda a costa do Brasil onde tem bacias de petróleo e que quem eu vi utilizando foi a gente do grupo porque embora os guardiões do litoral sejam um grupo de voluntários como qualquer outro que apenas se juntou porque se importou com aquilo ali a gente tem pessoas de diferentes áreas diferentes setores de trabalho e eu enquanto oceanógrafa há outros que trabalham com químicos que trabalham com produtos tóxicos por isso que a gente tinha uma consciência maior da questão dos equipamentos de proteção mas enquanto oceanógrafa eu tinha acesso ao conhecimento da existência das cartas de sensibilidade e a gente enquanto grupo de voluntários que trouxe essas cartas que resgatou as cartas do litoral da Bahia para conseguir olhar quais são os ambientes que a gente precisa proteger caras de sensibilidade são mapas são mapas de todo o litoral mostrando quais são os ambientes de maior sensibilidade que tem maior importância de proteção e os ambientes de menor sensibilidade por exemplo tem uma escala de 10 a 1 de 1 a 10 sendo que 10 os ambientes mais sensíveis e 10 são os manguezais e aí vai tipo as praias arenosas são 4 depois tem os colchões rochosos lisos que talvez seja abróleos 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 é um absurdo é um absurdo assim indescritível depois de tanto tempo ainda ser de certa forma se permitir com a falta de ações efetivas que o óleo chegue em abróleos que é a região de maior biodiversidade de todo o Atlântico Sul que tem espécies de corais que só existem lá no litoral da Bahia e que não se sabe como é que isso vai reagir com o óleo e as consequências disso tudo mas assim o que eu queria dizer é que essa informação de que esse material as cartas os estudos o planejamento a técnica existe não é coisa assim ah ninguém sabe o que fazer a gente nunca foi preparado para isso não tem um planejamento as universidades fizeram essas cartas eu conversei com o professor responsável por uma dessas cartas comentou assim o quanto que ele estava desolado do investimento que foi feito para a construção dessas cartas tanto de recurso do federal quanto de energia dos pesquisadores para isso simplesmente não ser nem citado não ser utilizado um outro amigo que trabalhava nessas empresas de contenção de petróleo a quantidade de treinamento que eles fizeram e de ensinar as comunidades de pescadores sempre onde tem a implementação de uma plataforma de como agir e nada disso foi utilizado então toda a estrutura que existia talvez ela não fosse suficiente para dar conta do tamanho do problema mas alguma coisa existia e não foi utilizado quem deveria utilizar? porque você fala nada disso foi utilizado a universidade fez a carta sim quem deveria utilizar? acredito que faça parte do plano nacional de contenção que determina a questão do governo federal mas não dá para botar boia em 2 mil quilômetros com rede mas aí tem isso que a Mariana está falando você tem áreas prioritárias que você tem que tomar mais cuidado de chegar antes eu acho que tem um problema isso é isso que me incomoda um pouco nesse debate porque de fato o acidente ele é gigantesco e de fato talvez fosse impossível você controlar todos os efeitos dele muito rápido isso todo mundo sabe mas a impressão que dá quando se fala isso é como se não pudesse ser feito muita coisa além do que está sendo feito e acho que a Mariana dá exemplos aqui de que você poderia ter uma série de prioridades você deveria estar de olho primeiro quais são as áreas fundamentais que não podem chegar ao olho bom manguezais então o governo vai organizar grupos para atuar ali Petrobras por que você desativou o CDA de Aracaju é possível ativá-lo de novo ele pode atuar em alguma... então assim quando a gente começa e por isso que eu digo que o papel muito nosso eu acho que é expor isso você começa a buscar as informações a pesquisar o assunto você começa a mostrar que várias coisas não estão funcionando eu costumo dizer que qualquer acidente ambiental tanto o processo de ocorrer o acidente quanto da contenção se ele não funciona não é por um motivo só são várias coisas que não deram certo e geraram ali aquele acidente e geraram aquelas consequências então a questão aqui no caso não é que a gente conseguiria evitar todo o efeito a questão é que tudo isso que foi preparado e pensado ao longo do tempo que define prioridades quais seriam os grupos as pessoas tudo isso simplesmente nada disso foi executado e fica a Petrobras por exemplo diz que de fato o olho não é da Petrobras a Petrobras em tese não teria vamos dizer assim responsabilidade sobre isso mas a Marinha diz também que essa ação não é dela se todo mundo começa a dizer que ninguém é responsável por nada nada vai acontecer e está no plano nacional de contingência que enquanto não houver o culpado pelo derramamento a responsabilidade de arcar com os custos de medicação do desastre é do governo federal é do poder executivo federal então por mais que não tenha sido a Petrobras que causou o derramamento a proteção ambiental do litoral do Brasil é responsabilidade do poder executivo federal então é muito o que o Rodrigo falou antes que claro que é preciso saber de onde veio quem é o culpado mas é fundamental que com o comitante a essa investigação sejam feitas ações necessárias de mitigação do dano se não além do impacto ambiental do impacto econômico derivado do impacto ambiental tem um impacto enorme de saúde pública que a gente talvez tenha mais consciência disso daqui a alguns anos porque especialmente em locais do Pernambuco mas tipo os primeiros locais afetados que as pessoas foram pegas ainda mais desprevenidas e com a quantidade muito maior de óleo tem aquelas fotos das pessoas assim banhadas de óleo e isso aconteceu porque quem deveria estar agindo não estava porque vai ficar 30 dias uma praia repleta de óleo e as pessoas olhando sem fazer nada não vai as pessoas vivem daquilo ali elas vão se entregar com o que elas têm para poder diminuir aquele impacto William, nós temos uma dimensão já da população afetada por esse tipo de impacto não estou falando do turismo estou falando dos pescadores das comunidades assim que estão sendo prejudicadas nas suas atividades de sobrevivência nós temos algum dimensionamento disso? Como disse a Mariana no início é uma área de 2.250 km com mais de os nove municípios nove estados do Nordeste mais um décimo estado agora do Espírito Santo mais de 100 municípios afetados e cadeias produtivas do turismo da pesca do comércio e todos os efeitos colaterais que isso provoca certamente levam ao impacto de uma extensão muito significativa eu não sei mensurar qual é o tamanho dela mas ela é certamente muito importante para municípios que vivem dessas atividades e isso vai deixar um rastro de problemas e de efeitos colaterais que é difícil inclusive de mensurar por quanto tempo a gente vai ter que lidar com eles e nessa situação como o Rodrigo e a Mariana estavam dizendo que deixa a gente angustiado porque parece que a gente vai passivamente acompanhando a mancha por onde ela anda atrás dela a Mariana está aqui indignada com o que aconteceu em Abrólios a mancha não precisava ter chegado em Abrólios porque ela já tinha dado muitos sinais antes de que isso podia acontecer portanto alguma prevenção podia ter acontecido a mancha não precisava ter descido para a região do sudeste e atingido o Espírito Santo porque alguma ação já podia ter sido feita para minimizar esse impacto agora como isso vai acontecendo de uma maneira descoordenada e desorganizada o impacto disso vai crescendo exponencialmente e é difícil até de mensurar e os pescadores já estão sofrendo as consequências que eles já não estão mais conseguindo vender os peixes e que é o sustento deles e assim nessas comunidades vem de dois lados porque eles se contaminam no ambiente eles estão com a comida potencialmente contaminada e ainda não conseguem vender que é a principal fonte de renda deles então quanto tempo vai levar para ter ações efetivas para falaram do eu fui na audiência pública lá em Salvador e estavam comentando sobre que iam liberar o seguro defeso para os pescadores mas nem para todos de um universo de 300 mil vão liberar 70 mil seguros defesos é muito complexo e assim não são só os ambientes diretamente afetados pelo óleo acaba que ninguém quer comprar peixe de lugar nenhum a não ser que seja de um lugar realmente distante então as consequências econômicas e sociais disso para as comunidades mais vulneráveis já estão acontecendo o Ministério Público foi envolvido nisso já? porque se o governo federal não está fazendo o que devia fazer os poucos recursos que a gente tem é talvez judicializar essa questão o Ministério Público já entrou com algumas ações contra o governo eu não estou assim tão por dentro de todas mas a última notícia que eu vi foi que eles deram até dia 17 agora para que o governo implementasse de forma realmente prática e junto com os líderes do Nordeste os governos do Nordeste o plano nacional de contingência e alguma coisa de informação e transparência então ele está bem agora novamente o problema disso é que a temporalidade da judicialização não é a temporalidade necessária para poder fazer a contenção da expansão da mancha de óleo então é angustiante é óbvio que o Ministério Público tem que agir mas o William tem toda a razão nesse caso a gente esperar o Ministério Público agir não sei em que tempo que nós estamos falando e o óleo continua descendo e é incrível precisar de uma ação do Ministério Público para fazer com que o governo aja da forma necessária para mitigar o impacto de uma catástrofe ambiental que já está pegando um terço do litoral do Brasil a Marinha ela se mobilizou de uma maneira mais ativa para fazer essa redução de danos nos últimos dias quando organizou um contingente um pouco maior de pessoas para poder ajudar na limpeza e na coordenação dessas atividades mas na praia limpeza da praia exatamente no alto mar na água exatamente mas a Marinha como eu estava te dizendo ela está absolutamente desequipada pelo corte de orçamento do Ministério da Defesa e pelo fato de que abriu mão de projetos estratégicos para organizar melhores condições de monitoramento dessa área então a gente percebe nessa circunstância a maneira como o cuidado do Brasil com a sua faixa do Atlântico Sul está absolutamente deficitária e é curioso que isso aconteça exatamente num governo marcado pelo pelo menos no discurso pelo fortalecimento das forças armadas a Marinha deveria aproveitar esse momento inclusive para reativar os seus projetos estratégicos e para reivindicar descontingenciamentos orçamentários que é possibilitar se ocupar um espaço de efetiva capacidade de fiscalização e de proteção na costa brasileira que é o que eles estão demonstrando ter dificuldade de fazer agora quer dizer nós estamos num ponto em que se transforma uma questão essencial informar e socializar essa informação para uma sociedade que está sem essa informação e sem soluções para esse problema quer dizer eu fico imaginando que alternativas nós temos nesse momento para fazer frente a essa catástrofe eu peço que experiências internacionais são importantes você relatou a questão do Golfo do México mas é preciso de alguma maneira que essas experiências ou as cartas os mapas sejam utilizados no campo da sociedade civil tem alguma iniciativa que vocês conheçam além desses grupos voluntários de limpar as praias eu acho que eu não sei não sei se já está acontecendo isso em escalas maiores mas algumas pessoas estão tentando se mobilizar que uma outra coisa para a sociedade civil muito importante além do trabalho realmente de ir às praias e essa ajuda do voluntariado direto é de cobrar as ações de cobrar a informação de cobrar a transparência tanto de uma maior transparência de como o governo realmente está atuando o que está acontecendo o que eles realmente estão fazendo tanto um outro ponto muito importante que ainda pode causar muito problema é o destino final desse material que está sendo coletado depois de retirado da praia que ele não pode ser misturado com lixo comum é um material perigoso tem toda série de regras de como manipular isso de como armazenar isso as prefeituras pequenas não tem condições estruturas para lidar com isso então é muito importante acompanhar e cobrar o destino correto desse material e de cobrar o monitoramento a transparência de saber as pessoas tem o direito de saber a qualidade da praia a nível de hidrocarbonetos não de coliformes fecais que são as qualidades normais que se faz mas o teor de benzeno e de outros hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que são esses que causam câncer entre outros problemas então a sociedade civil precisa estar atenta e precisa cobrar as medidas adequadas de ação ainda que ainda é preciso agir diretamente é preciso saber a destinação correta desse material e é preciso que tenha informações toxicológicas do ambiente tanto das praias para uso recreativo quanto dos manguezais e dos estuários para toda a questão alimentar associada então você tocou a questão das prefeituras está certo que a responsabilidade é do governo federal mas a responsabilidade pelos munícipes e pela condição de vida local também é da prefeitura tem prefeituras tomando atitudes iniciativas de ajudar nessa contenção tem a Mariana estava contando na verdade na nossa experiência prática de campo quem tem mais ajudado é na escala de prefeitura em Salvador por exemplo quem mais vai para coletar realmente quem dá a força para retirar o óleo da praia é a Limpurby que é a empresa de coleta de lixo da cidade então eles estão sempre lá já tem um pessoal grande coletando e tirando o óleo da praia embora essa não seja a responsabilidade deles que a gente estava até conversando antes que por mais que seja necessário o trabalho dos voluntários ou da Marinha ou da Limpurby era necessário é necessário ainda que haja uma equipe técnica que sabe como manipular esse resíduo para treinar essas pessoas que vão para campo que a gente também não viu a gente não viu nem interceptar o material ainda no mar nem proteger os estuários nem a orientação dos voluntários na praia que era um outro ponto muito importante mas as prefeituras tem sido responsáveis pelo armazenamento desse material e tem defesa civil das prefeituras também ajudado bastante na coleta desse material na praia que da minha experiência principalmente em Salvador mas nem todas as prefeituras tem estrutura para isso nem todas as prefeituras tem estrutura para armazenar esse material então é muito delicado mas é quem está mais próximo da gente com maior atuação assim direta e os governos de estado também não tem sido agora chama atenção uma coisa que eu também me pergunto a gente tem um conjunto de empresas grandes no Brasil que se beneficiam do turismo usam eu também vi muito pouca gente da iniciativa privada se mobilizando para se envolver com isso então acho que cabe também ressaltar aqui o que a gente tem visto de mobilização é basicamente sociedade civil mesmo que frequenta a praia que mora ali vamos dizer assim porque quando você olha um acidente desse ou sei lá as queimadas na Amazônia é muito difícil você unir pessoas para conseguir eventualmente resolver o problema óbvio que a ajuda é importante fundamental mas é muito curioso como poucas estruturas econômicas importantes no Brasil e aí eu estou falando tanto da iniciativa privada quanto do setor público tem isso mobilizado de maneira de fato efetiva e organizada para se envolver com essa questão e são grandes empresas que se beneficiam também do turismo do litoral brasileiro então acho que é importante também chamar a atenção para isso William a conclusão que eu estou chegando é que as autoridades públicas em todos os níveis com exceções falam assim não é comigo né exatamente então o caso mostrou para a gente essa falta de coordenação essa demora na ação mas também abriu essa possibilidade de a gente fazer uma reflexão sobre a importância dessa área para o Brasil porque a opinião pública ela se sensibiliza muito intensamente com o que acontece na floresta amazônica mas há alguns anos a própria marinha nomeou essa área que abrange a costa brasileira a zona econômica especial numa área plataforma continental como a área da Amazônia Azul porque ela é uma área de riqueza de biodiversidade de recursos estratégicos e portanto merece uma atenção especial daqui para frente gente eu quero agradecer muito nós estamos chegando ao final do nosso programa uma hora passa super rápido nesse sentido mas foi muito esclarecedor para todo mundo eu acho que o telespectador também vai ter mais elementos hoje para pensar essa questão agradecer muito a presença de vocês e a contribuição rica que vocês deram e também agradecer a você que nos assistiu dizendo que nós temos uma programação que vai ter outros debates muito obrigado e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto